Essa aqui é a Roberta Andrade, de 43 anos de idade, ex-vereadora da cidade, enfim, casada já há algum tempo e ela era casada com Adão Ismael Pereira, 49, um ex-policial militar, porque ele se aposentou, né? Tudo isso aconteceu em Santa Rosa de Viterbo, você está vendo a imagem aí. E ela estava em casa, junto com a filha, tinha acabado de acordar quando o ex-policial abriu o portão eletrônico e ele já estava ali morando separado da mulher, mas ainda não tinha o controle do portão. Ele não pensou duas vezes, acabou com a vida dessa mulher, com um tiro e em seguida cometeu suicídio. A filha desesperada saiu com o carro, com medo, os vizinhos chamaram a polícia e o SAMU, mas não tinha mais o que fazer. Os dois estavam mortos, foi um choque e tanto para a cidade de Santa Rosa de Viterbo. Roberta era muito conhecida na cidade porque ela já foi vereadora, né? E ele também era conhecido porque era um policial militar, mas agora ele estava aposentado. Põe a reportagem no ar. A cidade de 27 mil habitantes está de luto. A ex-vereadora Roberta Andrade, de 43 anos, foi morta pelo marido. O subtenente aposentado da polícia militar Adão Ismael Pereira, de 49 anos. O crime aconteceu nesta sexta-feira, próximo de 6 horas da manhã. Adão já não estava morando aqui, mas tinha o controle da garagem. Ele chegou, abriu o portão, atirou na cabeça da esposa e cometeu suicídio. Os vizinhos chegaram a entrar em contato com a polícia e o SAMU, que quando chegaram até aqui, encontraram os dois já sem vida. Os policiais militares que estavam de serviço, eles acionaram a delegacia com notícia desse crime envolvendo um feminicídio seguido de suicídio. Nós nos deslocamos até a residência e lá nos deparamos já com os corpos da vítima e do autor, a arma do crime e uma cena indicativa de que realmente o autor havia atirado contra a esposa e se suicidado em seguida. A partir daí, realizamos os procedimentos de rotina para dar início a uma investigação. A filha de Roberta Beatriz Araújo, que é enteada de Adão, presenciou o crime e, assustada, chegou a fugir do local. Ela disse que a mãe e o padrasto, eles estavam em vias de se separarem e que recentemente, há dois dias atrás, ele já havia, inclusive, deixado a residência, foi morar em outro local. Essa manhã, ela estava dormindo, enteada e acordou já com os disparos na cozinha da residência. Ela se levantou rapidamente, mas, quando chegou na porta, percebeu que a mãe já havia sido baleada, já estava caída. Ela tentou, no momento ali, socorrer a mãe e até tentar, num ato de desespero, tirar a arma das mãos do indiciado. Ele, no caso, empurrou a moça e, logo em seguida, disparou contra a própria cabeça. Se suicidou e, aí, não houve sequer tempo para prestar qualquer tipo de auxílio. O que ele falou para ela nesse momento? Ele chegou a conversar com ela. Ele disse, em poucas palavras, disse simplesmente que havia sido a vítima a primeira a ser morta e que, em seguida, seria ele. E já apontou a arma para a cabeça e disparou. O delegado conta que o casal teve contato um dia antes do crime e existe a possibilidade que o autor tenha premeditado o feminicídio. Ontem, o autor procurou pela vítima na residência em que eles moravam, conversaram, mas foi uma conversa normal. Não houve nenhum tipo de ameaça, de agressão. Então, depois dessa conversa, ele foi embora do local. Não houve nenhum tipo de intercorrência. Então, eu acho que essa atitude era inesperada até por conta desse comportamento anterior. Era uma pessoa de bem e que não tinha nenhum histórico de violência. Depois dessa conversa, infelizmente, ele retornou pela manhã e acabou cometendo esse crime. Quando foi para o local, ele possivelmente já tinha em mente a prática do crime. O fato de ter parado o carro na frente do portão, ter furado o pneu do veículo que estava na garagem, não me parece, segundo informes da testemunha, que tenha havido uma discussão que antecedeu o fato. Então, esses indícios, eles, de certa forma, nos demonstram que ele talvez já tenha se dirigido para lá com a ideia de fazer o que fez. O casal estava junto há 17 anos. Segundo informações da testemunha, a relação entre o casal era boa, havia uma harmonia. Eles já estavam juntos há muitos anos. Não há relatos de casos de violência doméstica envolvendo o autor e a vítima. E, de fato, o que parece é que, em razão da separação, havia certo inconformismo da parte dele. Isso deve ter abalado o autor e motivado ele a praticar essa conduta. O dregado também se surpreendeu com a atitude do ex-PM. Os dois já haviam trabalhado juntos. Conheci pessoalmente, tive a oportunidade de trabalhar junto com ele. Era uma pessoa calma, serena, bem centrada, um policial correto no desempenho de suas funções. Então, não havia, de acordo com esse perfil, nenhuma indicação de que ele pudesse praticar um ato dessa gravidade, dessa natureza. Isso acabou surpreendendo a todos. Roberta foi vereadora em Santa Rosa de Viterbo até o ano passado. O próximo passo da polícia é ouvir mais testemunhas e aguardar a conclusão das perícias. O registro de ocorrência e as providências iniciais já foram adotadas. Requisitamos todas as perícias necessárias. Pretendemos ouvir mais algumas testemunhas circunstanciais, até para demonstrar que o autor agiu sozinho. Não houve nenhuma participação de terceiros. Vamos aguardar também a chegada dos laudos relativos aos exames que já foram requisitados. Perícia dessa arma. E, ao final, a gente pretende concluir esse inquérito aí e remeter à justiça. A tendência é que a gente consiga fazer isso aí num período de até 30 dias. Você sabe o que mais me chamou a atenção nisso? É que o próprio delegado, que trabalhou com o policial que estava aposentado, já falou, olha, ele era uma pessoa centrada, um bom policial. Quer dizer, a polícia está acostumada a lidar com pessoas que, às vezes, têm algum tipo de distúrbio e consegue identificar. E nem pela experiência do delegado ele conseguiu entender isso, para você ver como são as coisas. Que situação, hein? O enterro do ex-policial vai ser às 10 horas da manhã desse sábado, no cemitério de Santa Rosa de Viterbo. O corpo da ex-viradora vai ser enterrado às 11h30 da manhã. Coitada dessa filha deles, né? Dela, né? No caso, né? Que ficou com uma situação tão ruim, assim, de trauma mesmo.